Olá, segundo ano, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de arte. Então, peguem a mochila de vocês, abram lá na página 11 e nós vamos fazer até a página 14, tá bom? E aí vamos lá, página 11, flores menos reais. Vamos lá, o artista Jean de Rhin representou as flores de maneira realista, ou seja, o mais próximo da realidade, quase como uma fotografia. Agora, observe a imagem real de Papoulas e compare com as flores que Emil Novo de pintou na obra Papoulas Vermelhas. Então, olhem aí as duas obras de Papoulas, tá bom? Comparando com a flor real, você acha que ele pintou de forma realista? Qual os elementos são mais parecidos com a flor real, tá? Então, analisem aí as duas imagens da flor real e da obra, o que vocês acham, tá? Então, vamos lá, agora vocês vão pegar aí uma folha de sulfite, prestem bem atenção nessa instrução, tá? Então, umedeça com água a folha de papel, tá? Que é o caso que vocês tiverem aí de sulfite, pingue gotas de anilina comestível vermelha para fazer as flores. Então, vocês vão pegar e vão pingar gotas na folha úmida, tá bom? Depois de seco, aí vocês vão esperar secar, tá? Depois de seco, vocês vão utilizar a tinta guache verde para fazer os cabos das flores e marrom ou preto para fazer o miolo, tá? Escolha uma cor suave e pinte todo o fundo, molhando um pincel na água e um guache para obter mais suavidade, tá? Então, vocês vão pegar uma folha de sulfite e vão umedecer a folha, vão pingar umas gotinhas de anilina, vão esperar secar. Depois de seco, vocês vão fazer os cabinhos, tá? As folhas. Porque quando a anilina pingar na folha úmida, ela vai esparramar, ela vai espalhar, tá? E aí, vocês vão criar uma flor, vai aparecer tipo uma florzinha, igual as papoulas, tá bom? Aí depois, ó, flores formando outras figuras. O artista italiano Arsimbondo utilizou as flores de um modo diferente. Ele criou a figura de um rosto feminino feito unicamente de flores. Então, nós temos aí amarilhes, margarida, lírio e rosa. Compreta aí os quadradinhos, tá bom? Ó, o artista usou grande variedade de flores na obra Flora. Podemos identificar algumas delas, né? Escreva no retângulo o nome das flores que você conhece, tá bom? Então, aí nós temos margarida, rosas, amarilhes, lírio. Coloque o nome das flores, tá? Na página 14, ó lá, agora é a sua vez de fazer um rosto no estilo Arsimbondo. Deseie flores de vários formatos e cores para elaborar a sua obra de arte. Aqui, né, nesse espaço, vocês vão fazer igualzinho a obra do artista da página anterior, né? Então, o que vocês vão fazer? Primeiro, vocês fazem o esboço, tá? Do rosto, do jeito que vocês quiserem. Façam o esboço, primeiro contorno. E dentro dele, vocês vão desenhar várias flores, igual a obra do artista, tá bom? E aí, vocês vão deixar registrado aqui na postila mesmo, tá bom? Então, aí, prestem bastante atenção, façam os exercícios, tá bom? Façam aí a obra de arte de vocês, que eu quero ver, tá bom? E até a próxima aula. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto